Por que você acha que as criptomoedas são indicadas para todo tipo de investidor? Olha, a criptomoeda está dentro de uma onda disruptiva, de um conjunto de tecnologias que está vindo nos próximos anos para transformar a nossa sociedade. Então, a gente acredita que essa pode ser uma das oportunidades, uma das melhores oportunidades que a gente vai ter de investimento nos próximos 10 anos. O que, em geral, a gente recomenda é que todo investidor que tem um horizonte de investimento de longo prazo deveria ter uma pequena alocação em cripto, sim.